João Vitor, muito bom, tenho a certeza que esse webinário será um sucesso. É um sucesso porque vocês mandam as perguntas, vocês fazem o sucesso, eu sou só o catalisador da informação. André, é realmente possível viver de renda dos investimentos? Por exemplo, quanto preciso ter investido para ter uma renda de pelo menos 5 mil por mês ou 60 mil por ano? Na vida real, sem especulação, eu consigo 10% da ONU? Excelente sua pergunta, João Vitor. Primeiro, é possível? Claro que é possível, todo mundo vive de renda no final da vida. Não tem ninguém que não viva de renda no final da vida. A aposentadoria que você tem é uma forma de viver de renda, daquilo que foi acumulado ao longo do tempo. Uma previdência privada para complementar também. Então, você de alguma forma acumula. É lógico que a previdência pública, você não tem a sensação de estar acumulando, mas você está contribuindo lá no INSS para isso, ou se você for um servidor público, nas regras que você tem no seu contrato de trabalho. Mas, o que acontece é que isso não só é possível, como eu conheço vários que vivem dessa forma. E aí, você me perguntou assim, sem especulação, eu consigo 10% da ONU? Na verdade, o outro ponto é o seguinte, imagina que você vai acumulando o seu patrimônio ao longo da vida. Aí, você chegou aqui num montante. X, tá? Aí, você fala, pô, perfeito, agora eu quero viver desse montante. Eu quero viver desse montante. Quando você vai viver desse montante, significa que você vai ter que, obrigatoriamente, fazer com que esse montante tenha uma rentabilidade que custeie as suas despesas mensais, e com lazer e tudo mais, para você sobreviver. Perfeito? Então, quando você chegar neste momento, é o momento de você ser mais conservador possível. Por quê? Porque você pode, se você tiver risco, pode ser que você não consiga ter a garantia de uma renda. Imagina que você foi agressivo, os seus investimentos caíram, e aí, como é que você vai tirar dinheiro disso? Entendeu? Você vai começar a dilapidar o patrimônio. Então, nesse momento, você tem que realmente ser conservador. Se é possível 10% ao ano, hoje é. Hoje, a taxa Selic é 14,25. Então, você consegue investimentos, vou falar baseado na Selic, tá? Aí, por quê? Porque seria um conservadorzão, né? Mas você poderia melhorar um pouquinho para 120% CDI e tal. Mas, mesmo na Selic 14,25, se você pegar aqui, vamos pegar aqui, fazendo um planejamento, onde parte dos investimentos você vai resgatar depois de dois anos, 15% de IR, então, 14,25, vamos tirar 15%. Olha lá, dá 12,11% ao ano, tá aqui, né? Ah, não, então, a primeira parte eu vou precisar sacar com a alíquota mais alta. Perfeito, vamos supor que isso aconteça. Mas isso não acontece que você vai montando a sua carteira, chega lá, você já está com quase ela toda com a menor alíquota. Então, mas vamos supor que, mesmo hoje, se você tivesse, ah, eu tenho tal dinheiro que eu quero botar de uma vez, 14,25, se você tivesse a alíquota de 22,5%, você teria 11,04 de rentabilidade anual. Então, é possível, de forma conservadora, mas isso vai depender do cenário econômico. Então, hoje, o cenário econômico permite essas taxas aí. Então, há três anos atrás, não permitia, porque a taxa Selic era 7,25, que foi a menor da história. Não vai voltar a isso, né? Que foi uma forçação de barra. Mas, no Brasil, nós conseguimos viver sendo agiotas, né? Porque, em países envolvidos, não passa pela cabeça de ninguém que a gente possa ganhar dinheiro colocando dinheiro embaixo do colchão ou numa coisa e receber por isso. Você ganha dinheiro porque você produz, você coloca para gerar emprego e tal. No Brasil, países que não são o topo ali do desenvolvimento tem essa situação. Os juros têm que ser levados e, por conta disso, você tem essas oportunidades e, você tendo dinheiro, você vai usufruir disso.